Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 3 de junho de 2021, vamos apresentar a carteira de dividendos para junho de 2021 da MyCap, com matéria do portal Money Times. Aqui em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mande mensagem no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Como já anunciamos, o vídeo de hoje traz a carteira recomendada de dividendos junho de 2021 da MyCap, matéria do portal Money Times, fonte devidamente citada aqui em nosso vídeo. Então, a MyCap continua enxergando um cenário desafiador e com instabilidade, com destaque para as incertezas sobre orçamento federal, possibilidade de intervenção do governo em estatais e a aversão dos investidores ao risco. A analista Júlia Monteiro, que assina o relatório da corretora, destaca que eventuais impactos políticos da CPI do coronavírus instalada no Senado e a perspectiva de novas altas da taxa básica de juros. São pontos aí que ela destaca para embasar esse relatório. Para confrontar os desafios, a MyCap não alterou a carteira recomendada de dividendos, mesmo após perder para o índice de dividendos, o IDIV, por um placar de 5,44% a 5,64% no mês passado, mês de maio. E aqui apresentamos a carteira recomendada foco em dividendos da MyCap para junho de 2021, com cinco empresas, pesos iguais de 20% para cada uma delas. E vamos às empresas. Primeiro, setor de seguros e previdências, BB Seguridade, Ticker BBSE3, Bradespa, uma holding aí com participação na Vale, Brap4, Petrobras Distribuidora, BR Distribuidora, BRDDT3, o Ticker, a holding Itaúsa, grande participação aí no Itaú e outras empresas investidas, ITSA4, ação preferencial. Por fim, quinta e última empresa, setor de telecomunicações, a Telefônica Vivo, Ticker Vivity3. Está aí a carteira para junho de 2021 foco em dividendos da MyCap. E onde eu posso saber mais sobre pagamento de proventos? Com certeza aqui em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido, querendo participar do grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. E consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, já deixe seu like, assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas, contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. e nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e as sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente quinta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.